E aí meus amigos, Alexandre Laps, trazendo para vocês mais um guia de Dragon's Dogma 2. No vídeo de hoje eu mostro como liberar a vocação Arqueiro Mágico, essa vocação que já era brabíssima no primeiro jogo, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão atrás dela aqui no segundo jogo também. Então se você quer saber o processo detalhado, vem comigo nesse vídeo. A vocação Arqueiro Mágico, ela é uma vocação que você libera no mid-game, ou seja, pressupõe-se que você já chegou em Wernwolf, que já explorou bastante, não necessariamente precisa fazer as main quests, tá? Eu estou inclusive evitando muitas das quests principais, mas eu estou explorando muito o mapa. Então você já deve ter vindo até o Poço do Retiro, que fica logo abaixo, tem uma longa estrada aqui até chegar na capital, ok? Então se você já chegou aqui no Porto do Retiro, tem a opção de você explorar, continuar explorando como eu fiz, né? Passei por essa estrada à esquerda aqui, vim explorando até chegar aqui a Bakbatal, basicamente. Quando você chegou em Bakbatal, você vai continuar explorando, vai pegar uma dessas estradas na direção sul, ok? Até chegar neste ponto aqui, que é a Lapa de Drabinir. Aqui é uma caverna que um NPC vai te abordar e vai falar que ela é perigosa logo no início, mas se você estiver em nível 25, nível 30, que é mais ou menos o nível que eu cheguei, você vai passar sem problemas, tá bom? Então, atravessou a caverna, você vai chegar aqui do outro lado, que é a Lapa de Drabinir. E aqui você vai seguir em frente, que vai ter um acampamento. Então, nas proximidades, pessoal, vocês vão encontrar um anão. Ele vai pedir algumas flores, tá? Então, você vai aceitar essa quest dele. É a primeira quest que você vai fazer. É este carinha aqui, ó. Conversando com o anão, ele vai pedir que você entregue a ele qualquer flor selvagem ou erva, ok? Então, eu vou fazer aqui a entrega. Depois de entregar as flores, o anão pede que a gente o visite na casa dele. Então, a gente vai seguir esse caminho dessa bifurcação. Depois, vamos virar à esquerda, até chegar aqui nesse ponto que está marcado no mapa de amarelo. Depois de conversar com o anão e com a esposa dele, ele cita que ainda está com dores nas costas, que agora precisaria ir até as fontes termais para tentar dar um jeito nisso. E nós, bondosos que somos, vamos continuar essa quest, então. Vamos oferecer, fazer aí a escolta. Vamos ter que escoltá-lo, então, por uma distância razoavelmente longa. Partindo aqui da sua casa, retornando aqui para a estrada, vamos seguindo pela direita, pela parte superior, ok? Você pode enfrentar um grifo aqui, mas os inimigos, no geral, são bem tranquilos. Nada assim, nenhuma dor de cabeça enorme. Chegando aqui nesse ponto, vamos chegar no acampamento da ilha vulcânica. dentro do vilarejo, você vai contornar, subir as escadas e vir até este ponto em que estamos, ok? Aqui chega nas fontes termais. At last, I've ne'er seen a more welcome sight. This spring here has been visited since times have veiled for its curative properties. I only hope to be able to ease the age in my back. I'll go have my soap now, if it is all the same to you. Can't have Cleona fretting over how long I've been gone. Depois de ajudar o anão, a Cleodina aparece e nos agradece pela força que a gente deu e se oferece também para nos ensinar as suas habilidades de arqueira mágica mestre, ok? Concluindo a conversa com ela, ela ainda nos concede a sua técnica, né? Que é o seu maior segredo, que é o que libera aí a habilidade final do arqueiro mágico. Paradoxo do arco mágico. Com isso, você já consegue mudar a sua vocação quando chegar em uma guilda de vocações, beleza? Fique ligado aí na nossa playlist de Dragons Dogma 2 para muitos outros vídeos desse jogo que a gente vai estar fazendo uma cobertura completa. Eu vou deixar dois vídeos para vocês agora no cardzinho final do vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri